Música Vergonha Após anos, filha de Tiririca aparece e revela terrível segredo. Muita gente não sabe, mas a música de maior sucesso do palhaço Tiririca é também o nome da sua quinta filha, Florentina Evelyn, de 20 anos. O It foi feita na década de 1990, quando a jovem nem nascida era. Para uma antiga namorada do cantor e fez Tiririca prometer que, se a música bombasse, ele batizaria a filha como Florentina. Dito e feito. Mas por conta do grande sucesso do pai na época, a menina passou toda a infância e adolescência com vergonha do nome e sendo motivo de piadas dos colegas na escola. Antes, tinha vergonha do meu nome, afirma. Hoje, ela não só tem orgulho como faz uso de Florentina de Jesus para seguir os passos de Tiririca e do irmão, Tirulipa, na carreira de humorista. Florentina viaja por todo o país, fazendo stand-up comedy no circo com o marido, o também palhaço Cleiton Ceará, já bomba nas redes sociais e lançou recentemente o clipe Florentina Sou Eu, uma paródia da música danada Sou Eu, de Ludmilla. FlorentinaICKS Florentina 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 Florentina